Bem pessoal, engolve, né? Vocês perguntam muito aqui sobre nome comercial. Pra gente, médico, é muito mais confortável e melhor a gente falar do princípio ativo, que é o que funciona. O nome comercial é porque uma farmacêutica bota o nome e vende aquela marca, né? E muitas vezes esses remédios, ele tem um monte de componentes, né? Dentro, o real princípio ativo, né? E engolve um desses remédios que todo mundo conhece, tem propaganda, as pessoas usam bastante. Inclusive, é bem curioso que a indústria farmacêutica, ela coloca os remédios mais vendidos, ele tá sempre aqui no Brasil com os remédios mais vendidos do país, né? E vamos lá pra vocês entenderem a lógica desse remédio. O engolve, ele tem quatro princípios ativos, né? Mepiramina, o hidróxido de alumínio, ele vai ter também o ácido acetil salicídico e a cafeína. Então essas quatro substâncias, né? Mepiramina, ela vai agir como antihistamínico. Então tira muitas vezes, o antihistamínico tem esse efeito, tira muitas vezes aquela sensação de enjoo. Então por isso que o engolve, ele é muito vendido como remédio pra ressaca, né? Pra curar ressaca. Porque muitas vezes, no pós-bebida alcoólica, você vai ter esse enjoo, aquele mal-estar e o antihistamínico tem esse efeito, né? O hidróxido de alumínio, ele serve muito pra essa questão, ele é usado como antiácido. Então muita gente que bebe tem aquela questão da acidez e tal, e às vezes acaba dando um alívio pra isso, né? O ácido acetil salicídico é um anti-inflamatório. E aí muita gente tem na ressaca a dor de cabeça, ele acaba funcionando pra isso. E a cafeína que é o estimulante. Só que, eu tô dizendo uma coisa que parece estimular você tomar, você pensa, poxa, é isso mesmo, Júlio. No ressaca eu tenho isso, então eu vou usar esse remédio. Não. Por quê? Isso é um tratamento. É um tratamento médico como outro qualquer. Eu tô dizendo um monte de princípios ativos que funcionam, ninguém tá questionando que esse princípio ativo funciona, num contexto que vai depender do sintoma. Então o que eu digo pra maioria dos meus pacientes? Ah, eu posso tomar um engolbo, vai prejudicar? Não, o remédio é invalidado, tá aí no mercado, tá vendido, não tem problema. Mas em primeiro lugar, você tem que analisar porque você tá de ressaca, né? Muitas, eu tenho um vídeo aqui sobre ressaca, né? Tem que ter muito cuidado com o consumo do álcool, né? A própria OMS já anunciou, já falou, mudou o que ela orientava sobre o álcool, que não há dose segura. O álcool aumenta o risco de câncer, vários tipos de câncer. Aumenta as principais causas de acidente. Então assim, eu não tô aqui pra dar sermão, mas só pra você entender que, às vezes dá a sensação pra pessoa, eu bebo o que eu quiser, e eu tomo o engolbo e tá resolvido o problema. Mas não. O engolbo, ele vai ser, por causa desse princípio ativo que tem ele, ser sintomático, caso você tenha ressaca. Mas o que é o ideal? Você não tem ressaca. Então não cumprir ele e ficar assim, ah não, procurar minha ressaca de amanhã. Não, o ideal é que você não tenha. Eu tenho um vídeo aqui explicando como evitar a questão da hidratação, consumo mínimo que você puder possível, né? Tem uma série de coisas, né? A ressaca significa que você fez alguma coisa errada. Então a ressaca não é uma coisa normal, né? Pra você ficar tranquilo com a ressaca, né? Segundo aspecto, né? Quando você, às vezes, toma esse combinado de medicação, às vezes você tá enjoado. Você pode tomar um antemédico. Por isso que é importante a orientação médica. Às vezes você não vai precisar do anti-inflamatório, você não tá com dor, não vai precisar do ácido salicílico. Então assim, tem todo esse contexto. Primeira coisa, repetindo o que eu falei. Não estou dizendo que é um remédio ruim. Um remédio ótimo, tá ali o combinado. Tanto que é um dos mais vendidos, né? Mas o uso equivocado não pode ser legal pra você. Tem pessoas que fazem uma coisa completamente equivocada. Dizer que vai prevenir a ressaca. Não existe isso. O que vai acontecer é que às vezes as pessoas tomam e vai tá... Você toma uma medicação dessa, em vez de você ter dor, vai tá aquele nível lá no sangue e você não vai ter dor. Então, é muito mais óbvio você evitar ter a ressaca, você não consumir. Então assim, sem dar sermão pra vocês, vocês têm que entender isso. Como o remédio funciona, entender os princípios ativos, né? Entender que muitas vezes você tá enjoado, é melhor você tomar um remédio por enjoo. Eu só tô enjoado, não tô com dor de cabeça. Ah, eu tô só com dor de cabeça. Toma adipirona, toma paracetamol. Toma outro remédio que tá aí, que vai tirar aquela sua dor de cabeça, né? Ah, eu tenho mais a questão da azia e tal. Conversa com o seu médico. Qual o remédio é? Eu tenho refluxo, eu tenho isso. Vai tomar isso. Do que às vezes você tomar esse combinado. É errado tomar o combinado? Não. Vai funcionar pra maioria das pessoas o combinado? Muita gente vai funcionar. Tá bom? Mas você tem que entender toda a lógica do remédio. Entender essa questão da inteligência, né? Também do marketing, né? Você fazer um marketing baseado nos sintomas que as pessoas têm. Pós-ressaque. Coloca tudo no remédio. Fica mais simples. Só pra pessoa entender e saber. Independente se eu tiver enjoo, independente se eu tiver dor de cabeça. Tô ali com aquele engolve e tomo. E muitos vão melhorar. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Vocês me dão muitas ideias nos comentários. Eu acabo fazendo um vídeo. Engolve falando dela. Nunca imaginar fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, vocês perguntam. É muito recorrente. É no vídeo de ressaca que eu falo. Sobre a ressaca. Como o álcool age no nosso cérebro. Os cuidados que você tem que ter. E muita gente perguntou isso. E eu tô explicando essa lógica. Tá bom? Espero que tenha ajudado.